Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Nesse episódio de hoje, um tema delicado para alguns ainda, porque nós vamos falar de Bitcoin e democracia, desafiar o paradigma do voto igualitário. E comigo, para discutir esse tema, tem o Felipe, investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo. Vamos discutir, vamos afetar alguns corações, mas eu acho que é meio que o nosso trabalho aqui, né? Senão fica tudo muito fácil. Ah, sim. A gente tem que questionar, tem que mostrar alguns conceitos. Eu acho que esse é um episódio particularmente delicado para quem chega agora, para quem vem e tem pensamentos, eu diria, da direita do Brasil, ou da direita de Portugal, ou de algum país de lusófono, porque acredita que a gente tem que mudar as coisas através da democracia, né? E sempre invariavelmente sobra aquela frase do Churchill, que a democracia é o pior sistema depois de todos os outros, né? Disse o cara que foi eleito por uma democracia, sem conflito nenhum de interesse. E a gente tem, no próprio Bitcoin, essa diferença, que é o consenso, que ele não é democracia, é um consenso. Então, se você não concorda, faz o seu outro. Você faz um fork, faz a tua criptomoeda e boa sorte, né? Mas o consenso que está no Bitcoin é muito difícil de ser mudado e ele vem em cima de muito debate. Eu quero começar isso com uma pergunta pessoal, assim. Quando você viu que democracia não era coisa? Quando você se deu conta disso? Cara, é uma boa pergunta. Eu não sei se eu vi que a democracia é um problema de cara. Eu acho que foi uma série de acontecidos que eu fui vendo e avaliando que esse sistema como um todo, além de falho, ele, na verdade, ele é propício, eu acho que ele é criado com o intuito de favorecer uma galera em detrimento da outra, sabe? E, assim, até algum tempo atrás eu acreditava que bons votos trariam bons resultados, mas eu acho que por volta ali de... Ah, 2018, talvez, 2000 e... Não tão longe. Eu comecei a ver que por mais que haja essa distinção clara entre esquerda e direita e a gente vê, assim, eu reclamo muito mais da esquerda do que eu reclamo da direita. Quando você põe isso em prática mesmo, né? O cara de direita, depois que ele é eleito, você vê que, assim, não é tão igual era antes de ser eleito, né? Não é... Tipo assim, não existe aquele mesmo pulso firme de antes. Não existe, às vezes, aquela vontade de fazer, tomar essas ou aquelas decisões. E, assim, aí eu comecei a ver isso, que eu tinha muitas críticas para com o governo de esquerda e eu também tive críticas para com o governo de interesse de direita, né? E aí eu falei, cara... Foi só falta de oportunidade, né? Foi ele entrar e aí você entender que, no final das contas... Isso, exatamente. Porque antes a gente tinha uma coisa muito mais para a esquerda, né? Mas aí quando vem... O Brasil, pós-88, ele foi esquerda, né? É, entendeu? Exatamente. Você teve o Collor, que foi social-liberal. Você teve o Itamar Franco, que era o PMDB, que era a esquerda mais moderada. Você teve o Fernando Henrique, que era PSDB, que fez o Teatro das Tesouras com o PT. E você teve o PT. É mais ou menos a mesma coisa que teve aqui em Portugal, pós-78. Só que em Portugal, em 74, não teve ninguém de direita que entrou até agora. Então, imagina que está num teatro de tesouras desde então. É mais ou menos isso que está por aqui. Tipo assim, é mais ou menos isso. Então, assim, eu comecei a ver isso. Porque, tipo assim, eu tinha as críticas para a direita, para a esquerda, né? E aí veio a direita e eu falei, cara, eu tenho críticas próximas, né? Na forma como isso é feito e tal. E aí eu falei, pô... Eu como um cara muito sensato, né? Eu costumo não tomar lados. Eu costumo... Eu dificilmente vou ter algum preferidinho a ponto de eu defender com unhas e dentes e tal. Isso, é claro. Eu falo pensando em Monero, né? Em Bitcoin. Eu gosto muito dos dois. Uso muito dos dois. Mas eu não defendo, assim, ó e tal, sabe? É igual esse povo doido. Mas, assim... E o mesmo é para o político, né? Eu acho que é importante que você não tenha isso. E eu comecei a ver que, mesmo sendo de direita, mesmo sendo de esquerda, a pessoa, ela toma decisões que, às vezes, não condizem com uma decisão de direita. Às vezes, a gente taxa a pessoa, né? Como sendo de direita ou de esquerda. Só que ela toma decisões que não têm a ver com esse lado, entendeu? Eu imagino que, na vida política, o cara lá, naquela posição, ele está no meio, né? Do mundo com muitas outras coisas passando e acontecendo, que, às vezes, impede ele de tomar decisão de acordo com isso ou com aquilo. Enfim. No fim das contas, eu percebi... Só fazendo um pequeno parênteses nisso, né? Assim, e dando um exemplo prático disso, você vê que Fernando Henrique Cardoso privatizou absurdamente mais que Bolsonaro. E o cara não fez porque ele queria, ele fez porque, senão, ele ia quebrar o Estado, né? Então, ele ia perder a austeridade fiscal e, consequentemente, o plano real. Então, assim, um cara com uma visão de esquerda teve uma atitude muito mais de direita dado o momento. Quer dizer, então, assim, as coisas e atitudes políticas, elas acabam sendo muito mais circunstanciais do que ideológicas, né? Então, exatamente. Essa colocação, assim, eu comecei a chegar nisso daí depois de algum tempo, quando eu comecei a tentar um pouco mais sobre essa parte, né? Da política, né? Que é exatamente isso. Olha, existe, assim, um interesse, né? Que, às vezes, a gente não vê e que não consegue ser classificado, né? Dentro de, ah, é esquerda, ah, é direita. E isso costuma ser muito valorizado depois que a pessoa entra na política. Então, assim, o cara entrou na política se apoiando ou na esquerda ou na direita, mas depois que o cara entrou, é outro jogo, é outro mundo. São outras relações, são outras demandas. Não estou justificando o que o cara faz, não. Está longe disso. Eu estou falando que isso fez com que eu entendesse que a política, no geral, a democracia, da forma como a gente vê ela, que você elege um cara, né, considerando que ele vai tomar tais decisões, ela é muito falha por causa disso. Por quê? Porque o cara, ele é eleito para tomar decisões que ele defendeu com você, estando em uma situação, e depois que ele está em outra situação, ele não toma mais essas decisões. E aí você começa a ver o cara que era de direita tomando decisões. Porra, populista pra caralho. E você, tipo assim, pô, mas eu não votei em você por causa disso. É o representativo, né, cara? Ninguém vai te representar melhor que você mesmo, né? É, então, exatamente. Então, tipo assim... Você perde a sua voz porque você elege alguém para aquela voz te representar. porque aquele discurso, seja total ou seja parcial, é de acordo com aquilo que você pensa e você apoia aquilo. Então, você vota para que aquele discurso entre no ramo, no meio da política e tenha resultado. Só que uma vez que você indicou um representante, uma vez lá, ele também está representando outras vozes que pensam outras coisas diferentes e não há que se negar que a oposição a isso também tem uma representação e aí você entra numa... você literalmente entra numa negociata, né, de interesse. É complicado. Acaba que, assim, eu comecei a ver isso, né, assim, que você não é bem... a democracia, ela não te representa... sim, na verdade, assim, nenhum tipo de representação, assim, indireta vai te representar da melhor forma, ou seja, eu colocar alguém para me representar nunca vai ser a mesma coisa do que eu abertamente optar por fazer as decisões e, assim, e principalmente no jogo político, né, onde você tem um grupo enorme de pessoas elegendo uma pessoa para tomar essas decisões e tal. Então, assim, cara, muito complicado, muito complicado. Então, assim, eu acho que não... ela não vai conseguir traduzir da melhor forma, né, todas as vontades, porque, tipo assim, extrapola. Se o nosso presidente fosse eleito, né, igual lá na China, com 100% dos votos, né, a gente tem certeza que todo mundo lá quer aquele cara. Por mais que fosse assim, você ainda teria divergências nas decisões que são tomadas. O cara vai tomar alguma decisão que não vai estar de acordo com alguém que votou nele, mesmo que seja 100%. Em alguma hora, alguma decisão vai ser tomada que não está de acordo com o que ele propôs. Então, assim, mesmo que fosse 100%, já não faz tanto sentido, sabe, você ter alguém para te representar nesse caso. Então, assim, sei lá, eu fui caindo muito em descrédito, né, com o que é democracia. Nesse formato que ela é, né, principalmente aqui no Brasil, que você tem aquelas cotas, né, onde eleitorais, onde você, sei lá, de um cara que foi eleito com voto, vem outros nove que não foram eleitos, né, do quociente eleitoral. Então, assim, cara, tá na cara que o sistema foi feito para favorecer essa galera e para ganhar nas suas costas, entendeu? Então, assim, sei lá, eu não gosto de participar disso. Se você acha que o sistema do brasileiro é ruim, você não conhece aqui de Portugal. Aqui você vota no partido e o partido faz a lista de candidatos que ele bem entender, entendeu? Então, assim, aí, assim, ele faz a lista por cada distrito, né? Então, cada distrito tem a sua lista de candidatos e aí os votos são no partido. Então, suponhamos que o partido venceu com 30%, ele vai ter direito a X número de cadeiras e vão pela ordem da lista, entendeu? Minha nossa senhora. Você não tem o candidato que ele faz, às vezes, é trazer voto ao partido, mas, assim, é bem indireto. E aí é ele dentro do partido fazendo políticas para ele ir lá para cima da lista, entendeu? Então, é muito complicado, sabe? E, assim, a gente nem entrou na discussão a respeito de maioria querer isso, maioria querer aquilo, né? Se você for olhar, né, essa variação, você vê como é que o sistema é escroto, né? Porque o sistema, ele é feito exatamente assim... O sistema, ele é feito assim, ó, gente, vocês têm direito de votar, beleza? É democrático, quem vai escolher vai ser vocês. Só que você não vai escolher tudo, não. Você vai escolher só um pouquinho, tá? Então, tipo assim, porra... Entendeu? É complicado, cara. É bem por aí. A pessoa, quando ela começa a criar um pouco mais de senso crítico em relação a isso, ela começa a ver que essa representatividade que você dá na mão, esse poder que você dá na mão do político eleito, ela dificilmente é traduzida em retorno para você ou até mesmo para o grupo que elegeu o cara. Primeiro, assim, se você for olhar em deputado e senador, você já tem essa palhaçada. Acho que vai um monte de cara que nem voto recebeu. E tudo bem, o presidente, ele recebe direto, tal, beleza. Mas mesmo assim, cara, as decisões tomadas, elas têm que passar por um monte de gente. Você aqui no Brasil, você tem outros órgãos supremos que, porra, mandam mais do que muita gente e ninguém ali foi eleito em si, né? Assim, o sistema é esse, infelizmente. Então, assim, é muito complexo, sabe? E aí você entende, você começa a ver que o sistema todo é isso, ele não te favorece e a existência do voto, da possibilidade do voto, é pura e unicamente um mecanismo de controle social para que a pessoa saia da casa dela e passe por um processo mental de, assim, nossa, é dia de votação. Eu saí de casa, eu enfrentei fila, eu fui lá votar. Porque na cabeça dela, ela acha que ela fez alguma coisa de fato importante. Ela acha que ela tomou uma decisão que vai impactar o país, igual todo mundo fica falando aí, né? Exerce seu direito e tal. E no fim das contas, não é nada disso. Entendeu? Porque o sistema é assim. Então, assim, é muito complexo. Aí quando você cria um pouco mais de senso crítico, você vê que, cara, não dá, né? A gente retoma o episódio do Olavo, né? Que você tem que criar um meio alternativo, né? Para que você consiga... Um sistema para você, né? É, um sistema alheio, porque nesse você já não consegue jogar mais. Porque você não vai vencer ele do jeito que ele está. Então, assim, é isso que eu vejo, sabe? É, e tem um ponto também que o Amoedo traz de maneira das analogias pesadas dele, né? Que o Brasil é um condomínio onde o porteiro vota e, né, que é o peso do voto, né? Assim... Quem recebe auxílio do governo deveria ter direito a voto? São coisas que não são discutidas, né? Por que deve ter direito a voto? Se ele é sustentado pelo Estado. Então, há conflito de interesse. A pesquisa no Brasil não permite que você remunere a pessoa por uma série de coisas, participante. Mas a democracia permite que esse cara vote, né? Que ele decida também. Mesmo ele sendo remunerado para isso. Ele está sendo remunerado. A pessoa que recebe auxílio do governo, ela está sendo remunerada. Né? Cara, exatamente. É um ótimo questionamento. Ele está... Ele está, tipo assim... Numa situação que ele vai... Se a pessoa recebe auxílio do governo, ele vai votar em seja lá quem for e falar que vai dar mais auxílio. Porra, é óbvio. Então, assim... Isso começa a colocar em questão não só o cara que recebe auxílio do governo, mas, por exemplo, o criminoso quer alguém que coloque leis mais brandas, para ele não ficar preso. E aí você vai. Aí o latifundiário, ele quer alguém que favoreça o latifune. Aí o cara que é, porra, da indústria, ele quer alguém que favoreça o lobby dele. É óbvio. Isso é óbvio que vai acontecer. E aí você começa a questionar o que, de fato, faria sentido para que você colocasse como possibilidade de opinar, né? De realmente exercer o voto, né? São grupos de interesse tentando puxar a sardinha deles mais para um lado, mais para o outro, para ter mais atenção e garantir os próprios interesses. Sim. O que não é um problema você querer os seus próprios interesses. É justo, só que fica nessa guerrinha de puxar, né? Assim, da mesma maneira que eu falei. Pô, será que alguém que presta auxílio para o governo deveria votar? Olha, eu vou para um outro extremo. Quem paga uma alíquota máxima de imposto de renda ao voto deveria ter o mesmo peso de quem não paga nada? Justo. Se você está votando, se você paga imposto para que políticos façam coisas com o seu dinheiro, coisas essas que você está de acordo ou não, mas você não tem direito de escolha, se você paga mais, se você financia mais políticos, você não deveria ter um peso maior nesse voto? Se você financia mais o sistema, o seu voto deveria ter um peso diferente de quem recebe coisa do sistema? Ou quem não paga nada nesse sentido? Sim, sim, com certeza. Assim, e cara, a gente vai achar diversas, diversas... Não seria até uma forma de ter menos elisão fiscal? Não, menos sonegação fiscal? Porque, afinal de contas, sim. Eu publico, eu sei que meu voto vale mais. Então, eu vou pagar mais porque eu sei... Eventualmente, eu vou falar coisas aleatórias. Eu sei que, pelo quanto que eu contribuo, o meu voto vai ser capaz de eleger dois deputados que vão estar lá em cima do meu interesse. Não é um sistema mais justo com aquele que paga mais? Assim, eu estou extrapolando ideias. Sim, não, é. A gente está pensando, realmente. Começa a fazer mais sentido por aí, né? É claro que a gente não vai chegar para o resultado do que é justo, mas, assim, eu acho que faz mais sentido por aí. E outras coisas também que eu vou ver, mas, assim, falando desse caso que você está falando, faria. Eu acho que, assim, quem contribui... Vou usar um termo genérico, né? Quem contribui mais tem que, necessariamente, ter um retorno maior, se você for olhar, do que ele está contribuindo. Porque, assim, um exemplo que eu gosto de usar é o do Seu Zé do Barra da Esquina. O Seu Zé do Barra da Esquina é óbvio que é uma figura, né? É uma pessoa figurativa, né? Mas, o Seu Zé do Barra da Esquina, por exemplo, ele, sei lá, ele trabalha, ou ele não trabalha, e ele, sei lá, ele barriga o trabalho dele lá, faz uns treinos mais lero-lero, e aí ele vai três horas da tarde para o bar do Tião, e ele fica no bar do Tião tomando cachaça até nove horas da noite. Chega em casa, nove horas da noite, dá uns tapas na mulher e vai dormir. Normal. Vida normal. O que que acontece? O que que esse cara tem o mesmo poder de voto do que o, sei lá, o Joaquim, que trabalha dez horas por dia, se preocupa em guardar um dinheiro, ou tá montando um pequeno negócio e já tem três ou quatro funcionários, ele já ajuda a alimentar outras famílias, porra, são pessoas muito diferentes, que contribuem de forma diferente para a sociedade, eu não digo nem em recolhimento de imposto. Eles trazem um trato diferente para a sociedade, um, em tese, é um peso, o outro, ele consegue contribuir gerando empregos. E agora você extrapola isso para o cara que, porra, é doutor e que tá contribuindo com vários estudos para a sociedade, para o cara que é médico, ou para o dono de uma empresa que tem mil funcionários. Cara, não tem como o peso do voto de um ser igual do outro. Ah, tudo bem, mas aí você tem interesses diferentes. É claro que tem interesses diferentes, mas quem tá prosperando mais? O funcionário público tem que ter o mesmo direito de peso? Deveria ter o mesmo peso de voto? Afinal de contas, ele é uma parte em que ele onera o Estado, ele aumenta o Estado. É isso que todo mundo quer? Então, assim, talvez a questão dos pesos de votos serem desiguais, como era, por exemplo, como foi no Brasil Império, em outros lugares, você tem um Estado, por um lado, muito mais controlado, porque você recebe votos de gente que tem interesse no crescimento do país, não deve nada para ninguém, tem uma vida profissional muito mais voltada ao mercado. Então, são situações que a gente é praticamente doutrinado a achar que é bom, entendeu? Ah, é bom que todo mundo vote, é bom que todo mundo tem o mesmo poder de voto, todo mundo é igual nas urnas. E por que deveria ter se as pessoas não são iguais? Se o que elas entregam de valor na sociedade não é igual? Por que elas chegam nesse momento e elas são iguais? Por que um adolescente de 16 anos pode eleger um presidente, mas não pode dirigir um carro, não pode tomar outras decisões? Porque, historicamente, sabe-se que os mais jovens tendem a votar em partidos de esquerda, mais populistas, porque acreditam no bem-estar social, basicamente porque passaram... Está fresca a informação de doutrinação dos anos de escola, de educação estatal. E ela é estatal independentemente se ela for privada, porque o governo fortemente regula o que é ensinado nas escolas. Então, não muda muito a cartilha. A cartilha base é a mesma, então você tem que cobrir certos conteúdos de forma obrigatória. E aí você fica numa questão assim, além do sistema democrático, será que esse é o melhor? A maneira com que a democracia está hoje na sociedade mundial, basicamente, dificilmente a democracia se organiza de maneira muito diferente hoje. É a busca por mais direitos, voto universal, qualquer um vota, mesmo peso e tudo. Então, é um pouco difícil a gente pensar se realmente... Eu creio que não é a melhor forma. Longe disso, para mim, é uma das formas mais perversas, porque ela permite justamente o surgimento desse populismo, por exemplo, dessa maioria tirânica ao longo do tempo. Então, assim, é fácil um país, pela via democrática, se tornar uma ditadura. É fácil, pela via democrática, as maiores atrocidades que a Segunda Guerra Mundial trouxe, por exemplo, foram, por democracias, foram eleitos, o partido bigodista e o partido do outro italiano lá foram eleitos. Da União Soviética, não, foi revolucionário, mas a gente tem as maiores... O maior Ocidente, a maior coisa dos Ocidentes foram todas as democracias que se tornaram ditaduras sanguinárias. Então, a gente tem isso muito próximo, apesar da propaganda dizer que não, né, é democracia, não é ditadura, a gente está próximo disso. E se a gente for pensar conceitualmente só porque uma maioria quer, a minoria tem que aceitar, em última instância? Então, se elegesse, como foi a direita no Brasil, a ascensão de Bolsonaro, se elegessem Bolsonaro, mesmo, sei lá, com quase 60% de votos, é justo que os outros 44% fossem governados pela mesma pessoa? Se elas não concordam? É justo? Não me parece justo. Como não me parece justo quem votou no Bolsonaro agora seja governado pelo Lula? Não é justo. Você está impondo uma coisa para muita gente que não está afim, entendeu? Ainda mais se você considerar a polarização, né, no caso, que o Brasil está agora, né, que é, em tese, o resultado da eleição foi, tipo, 49% a 51%, né? Então, assim, é realmente isso, você, a democracia, ela mostrou, principalmente nessa última eleição agora, que nada mais é que uma pequena maioria, é maioria? É, mas é pequena, uma pequena maioria, ela acaba impondo um governo sobre uma minoria. Então, assim, é democrático até que ponto? Assim, né, é discutível, né? É democrático? É, é democrático porque a maioria decidiu, mas não deixa de ser uma imposição sobre aquela minoria, que, né, não tem representatividade. Aí a questão fica, né, talvez o melhor seria o quê? Você, né, cortar no meio e de forma que fique pelo menos 80% de aceitação no local? Talvez faça mais sentido, né, porque pelo menos você vai ter uma nação como é, de fato, uma nação, né? Temos um episódio explicando como é que é isso. É, você tem pessoas alinhadas, né, em termos ideológicos, que vão, de fato, concordar, né, com aquilo que está sendo feito, ou pelo menos divergir menos. Então, assim... Assim, deixa eu até fazer um parênteses, que, assim, eu tive, antes de sair do Brasil, um curso presencial que, assim, eu recebia gente do país inteiro. É, e agora eu tenho mentoria também, então, assim, são pessoas espalhadas pelo Brasil. Cara, a diferença cultural é tão grande, eu tô falando, assim, de modo de falar, de modo de agir, de modo de levar a vida, da maneira... Não é uma nação só. Não mesmo. Sabe, não é. É um país, mas não é uma nação. E essa nação, ela tá segregada, ela tá ideologicamente segregada, ela tá culturalmente segregada, ela tem visão de país segregado. Ela acredita, né, assim, eu não era, e hoje eu sou profundamente a favor de um movimento separatista no Brasil, eu creio que tem que separar mesmo. Eu também não era, cara. Eu também não era, mas hoje eu sou. Eu não sei aonde essa separação deve acontecer em termos de fronteiras, mas você tem profundas divergências de nação. A cultura é tão diferente, né, você tem São Paulo, onde você tem 45 milhões de pessoas morando no estado, cara, um monte de cidade pipocando pelo interior com mais de um milhão de habitantes, aeroporto, uma puta infraestrutura. É difícil aqui em Portugal eu explicar pras pessoas a magnitude do Brasil e a diferença de estrutura, né. Eu tenho um amigo que, pô, no interior do Maranhão, cara, eu vou lá com o Google, sabe, tipo assim, tem aeroporto na cidade dele, mas aí eu vou lá, fico olhando no Google, cara, é umas coisas que você, sabe, três, quatro ruas do centro da cidade, assim, já tá em rua de terra, já tem, tem inundação, enchente que varre a cidade, então, assim, você tem uma discrepância muito grande, sabe, tem um, aí tem aluno no Rio Grande do Sul, que o cara vai lá, conta as histórias, ah, daqui a pouco, pô, é, vou ter que, ah, usar aqui que eu tive, machuquei as costas, falei, pô, mas foi no treino? Pô, nunca legionei ninguém em treino? Não, não, não foi, cara, é que eu tive que descarregar um caminhão de, é, de lenha, você entendeu? Assim, a diferença cultural, né, porque o cara vai usar lenha no frio, o cara lá, lá no Maranhão é 45 graus, entendeu? É. Então, é, são, são, são profundas diferenças, cara, que, assim, não tem problema elas existirem, só que eu acho que não dá mais pra segurar um país desse tamanho, sabe, do jeito que a coisa tá. É, é, eu penso dessa mesma forma, assim, é, o, o, você, você rachar o Brasil em dois ou três, não significa que você vai perder as fronteiras internacionais, né, né, por exemplo, digamos que você divida o Brasil, o Brasil do Norte, o Brasil do Sul, as fronteiras internacionais, elas podem ser mantidas, né, então, por exemplo, todos os outros países da América do Sul com os quais o Brasil faz fronteira, né, são mantidas as fronteiras, normal, o trânsito entre Brasil do Sul e Brasil do Norte segue liberado pra brasileiros como um todo, mas a gestão é separada. Exato. Então, você tem uma possibilidade de ter uma gestão muito mais regionalizada, uma gestão que atende melhor o clima, que atende melhor a vegetação, que atende melhor a população, os trabalhos, os anseios, as realidades, e por aí vai. É, você vai descentralizando, né, as questões, porque eu tava conversando isso, né, eu pensei com um brother meu que mora no Texas, aí eu falei assim, pô, mas Estados Unidos é uma democracia muito mais, é um voto distrital, então, assim, o governador tem uma puta importância maior do que do presidente, não sei o que, não sei o que e tal, e pô, é um Estado republicano desde sempre, né, e aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, mas o que muda o presidente, né, porque assim, no Brasil eu sei que muda bastante, que o presidente tem muita atribuição, mas nos Estados Unidos, cara, muda coisa pra caramba, sabe, assim, muda imposto, muda taxação, muda uma série de questões, assim, o cara tem um poder de microgerenciamento que interfere, sabe, combustível sobe, e faz uma série de coisas que afetam a vida diretamente do cara, de uma escolha que, historicamente, aquele Estado não fez, da mesma forma que acontece no Brasil. Então, nessas horas, é hora da gente realmente pensar em segregação, em querer essas fronteiras e entender, por exemplo, quando se vem pra Europa, se entende isso, que uma fronteira internacional não significa que vai fazer muro em tudo e vai ter alfândega, cara, aqui a gente tem fronteira que cruza e você nem percebe, só vê a plaquinha lá, tipo, Espanha, não sei o que, Andorra, você entendeu, assim, é um contínuo, as pessoas fluem pelo lugar, só que o sistema político é diferente, então é uma taxação diferente, e eu acho que isso, ao meu ver, faria bem com o Brasil, sabe? Sim, pra mim também, pra mim faria muito bem. A gente podia tentar experimentar essas brincadeiras, assim, né, isso entrar no discurso do povo. Mas eu acho que a gente fez essa enorme contextualização e falamos da democracia, mas a gente ainda não entrou no Bitcoin, né, o que o Bitcoin tem a ver com isso, né? Eu acho que a gente explicou todos esses problemas da democracia pra mostrar como um sistema funciona de uma forma não democrática, né, que o Bitcoin não é democrático, ninguém vota coisas, né? E aí a gente entra na prova de trabalho. Que é a grande diferença. Sim, a prova de trabalho, ela é um pouco do que eu falei sobre o peso do voto, né, assim, será que quem recebe dinheiro deveria, o Estado deveria votar? E aqui a prova de trabalho, ela mostra isso, quando você minera, quanto maior é o seu poder computacional, quanto maior é o seu gasto de energia em relação a que essa rede, né, esses cálculos sejam feitos da mineração, mais você será recompensado por isso, estatisticamente, ao longo do tempo, né? É lógico que se você entrar agora com um hashrate grande na rede, você pode não achar exatamente os blocos das próximas 10 horas, você não vai achar exatamente a quantidade de blocos que você deveria achar pelo seu percentual, mas se você olhar isso ao longo do tempo, estatisticamente, isso funciona. Deixa eu só fazer uma pequena parte antes de passar a palavra, por que que isso funciona. Estatisticamente, a gente tem uma coisa chamada curva probabilística, que é a curva de Gauss. Essa curva de Gauss mostra o quê? Uma distribuição no espaço, ela atende a uma certa constância ao longo do tempo. Então, por exemplo, a altura das pessoas. A altura das pessoas média é tanto. Isso significa o quê? Que se você pegar uma enorme população e medir a altura delas, na média vai dar aquele valor e vai ter um desvio padrão, ou seja, vai variar de X a Y para mais ou para menos. E esse X aí, então, significa o quê? Que 68% da amostra vai ter essa altura entre a média menos o desvio padrão ou a média mais o desvio padrão. Então, é assim que as coisas se comportam na natureza, seja com uma distribuição de algo probabilístico, como é achar um bloco do Bitcoin. Então, eu queria deixar essa coisa estatística. Se alguém ficar com dúvida disso, pode me perguntar no Twitter, que eu respondo isso. Essa parte eu estudei bastante por causa da estatística do mestrado. Então, é... Não, top. Eu já ouvi falar, mas eu não sei muito. Mas, enfim, uma coisa que eu queria falar, que eu acho que vai trazer um raciocínio é o seguinte. A gente falou de pessoas que não, como se diz, que contribuem menos em votar na democracia. A gente começou falando disso, falando lá do Seu Zé e do Tião, essas coisas assim. E se em algum momento, quem nos ouve discordou disso, agora que a gente traz a relação para o Bitcoin, pensa comigo. Eu posso, eu que não contribuo, não tenho node, não minero, não comprei eis que não fiz nada. Eu posso receber por mês um Bitcoin? O pessoal que está minerando? Eu posso estar recebendo aí uma recompensa de bloco? Pô, porque eu uso. Eu estou usando a rede também. Eu sou um bitcoiner. Eu não tenho direito a receber isso. Welfare stage de Bitcoin, é isso? Está entendendo? E outra. A partir de agora, eu que sou também, me considero um bitcoiner. Eu quero votar, viu? Eu quero votar em todos os BIPs. E eu quero votar em todas as decisões. E se tiver fork também, eu quero votar. Eu quero escolher para qual lado que eu vou. E aí, porra, faz sentido ou não faz sentido? Por que faz sentido ou por que não faz? Então. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você aplicar a lógica da prova de trabalho num sistema no qual você elege representantes, apesar de eu já ter falado que eleger representante eu acho errado, você começa a entender que essa democracia irrestrita que a gente tem, ela não é boa. É a mesma relação. Exatamente. Exatamente. Você não quer que o... Todo mundo tem opinião sobre o Bitcoin. Mas você não quer que todas essas opiniões resultem em alguma coisa. Porque tem opinião que é horrível. E tudo bem ser horrível. Só não quer que essa opinião seja... Vire parte do protocolo, né? Tipo, esses dias eu ouvi assim... Veja bem, eu não estou criticando a pessoa, só vou mostrar a ideia. A ideia dele foi o seguinte, cara, e se o protocolo mudasse do Bitcoin para uma carteira inativa por 200 anos, os Bitcoins voltassem para Coinbase e fossem distribuídos na mineração? Cara, para mim é uma ideia horrível, porque você está relativizando a propriedade privada através do tempo. Entendeu? É reforma o Bitcoin, né? É reforma agrária no Bitcoin? É, você entendeu? Você entendeu? Mas é o tempo assim, ninguém vive 200 anos. Está hoje, mas... E se alguém viver? E se já nasceu essa pessoa? É mesmo assim, se for assim, vamos taxar herança, porra. É Haddad, partiu. Que isso, cara? Mas você entendeu? E eu não estou falando que o cara falou isso mal intencionado. Eu entendi o ponto de vista dele. Mas, e se esse cara tivesse o mesmo poder de decisão de um deve importante do protocolo? Entendeu? É, mas é bem isso, entendeu? Não tem jeito. Você tem que... Na minha opinião, você deveria limitar as pessoas, né? A escolha, o voto, a participação, no limite do que elas produzem ou contribuem. Entendeu? Como que você vai avaliar essa contribuição já é outra conversa. Mas você tem que fazer essa limitação, porque o proof a fork do Bitcoin funciona dessa forma. Você contribui um trabalho, você tem um retorno. Quem contribui mais, tem um retorno maior. Quem contribui menos, tem um retorno menor. Porra, normal. É óbvio. Então, assim, se for pra gente votar em alguém, que quem contribui mais tenha mais peso no voto. Aí você quer pegar essa herança do comunismo, onde todo mundo é igual na sociedade, aí não, e todo mundo pode votar. Pô, para, para. Isso não cola mais. Todo mundo sabe que nem todo mundo é igual. E foi uma forma de implantar bonitinho essa visão comunista na democracia. Não, todo mundo é igual, então todo mundo vota. Você falou agora, me veio isso. É realmente comunistar a democracia, né? Não sei se... É, mas é porque se você fizer, se você for pensar em ciclos democráticos, né? Ao longo de, porra, sei lá, 20 eleições, 100, são 100, na verdade, 20, 80 anos, né? Ao longo de 20 eleições, você tendo sempre uma maioria, onde a maioria é desinformada, como sempre é, a maioria é menos estruturada financeiramente, a maioria é menos estudiosa, a maioria é tudo de ruim. É sempre assim. E aí você pega um ciclo de 20 eleições, onde só a maioria tem o mesmo poder que a minoria, e você acha que isso vai tender para onde? Entendeu? É meio que óbvio. Exatamente. E aí essa é a grande coisa que mantém esse equilíbrio. A gente tem... Eu creio que é um ponto fraco dos devs no Bitcoin, né? Porque eles estão lá, a maioria por trabalho voluntário, tem gente recebendo, tem gente recebendo de corretora. Então, assim, são coisas que ainda é um pouco frágil, essa questão, assim. Isso é... Ainda bem que não é uma decisão que cabe a poucas pessoas, né? Isso precisa de um consenso. Então, você pode... Se a Bitcoin tiver mudanças muito grandes numa versão, você pode simplesmente se negar a rodar ela, né? E aí fazer um fork, enfim. A batalha... A batalha, ela passa pelo convencimento do consenso. Então, muitas pessoas têm que acreditar que aquilo é a melhor forma de rodar seus nodes. E são pessoas... Quem roda o node, muitas vezes, é completamente independente. E tem outros interesses do que um minerador, que muitas vezes também tem um interesse muito diferente de um dev, né? Recentemente veio, essa semana, começou a rodar uma discussão sobre o BIP300, que o BenArc postou. E aí vieram desenvolvedores do Bitcoin. É, mas isso é você botar outras... Outras sidechains e não sei o quê no Bitcoin. Isso é um problema, porque a SEC e tal... É, mas ele falou, mas eu estou falando por questão de pagamento. O cara desenvolve coisas voltadas para a Lightning em pagamento. Então, para um ponto, para uma prisma, aquilo é bom. Então, isso fomenta uma discussão que pode não levar a lugar nenhum em termos disso ser aprovado ou não. Mas é essas discussões longas e esse pensamento de um software mudar o mínimo possível é que levanta essa situação, que levanta, inclusive, a teoria de que a guerra dos blocos não terminou, né? Porque tudo isso está sendo usado em cima de um espaço que foi criado na época da guerra dos blocos, né? Então, segue o IT. Então, esse espaço a mais que está sendo utilizado para escalar o Bitcoin. Então, talvez essa guerra dos blocos, se não acabou, ela realmente deixou uma ferida no Bitcoin, né? E essa ferida vem sendo administrada ao longo do tempo, mesmo que da melhor forma possível, mas a cicatriz, esse buraco e esse espaço deixado, ele ainda não tem esse uso plenamente de acordo, tanto é que teve os ordinals, teve uma série de coisas assim nas inscriptions, que é um uso que fizeram desse espaço e agora estão tentando ver esse outro espaço. Mas isso funciona numa situação não democrática, porque se cada um pudesse votar, né? Se Nodes pudessem votar e essa coisa fosse imposta para todo mundo, provavelmente tomariam outros rumos, né? Cara, com certeza, assim... Como os mais populistas, por assim dizer, né? Então, talvez essas transações de inscriptions fossem censuradas, ou talvez o Segwitch nem saísse, enfim, a gente não sabe, mas o que a gente tem é um modelo que não vem de democracia e muda muito pouco com isso com o tempo, né? Sim, mas assim, vou te falar, talvez a gente ainda não chegou no que deveria ser o ideal, mas eu diria que é mais por aí do que por aqui, entendeu? Exato, também concordo. Não é o ideal, mas é mais pela descentralização, pelas tomadas de decisões independentes e pelo consenso, porque se você não quiser, você não usa, né? E é por isso que eu acho que você também é e eu sou contra. Eu não quero nunca que o Bitcoin seja uma ditadura monetária. Ah, doido, não é bom não. Porque outros projetos podem mostrar soluções pontuais ou até melhores que o Bitcoin, a gente não sabe, né? O conhecimento, já diria, Raik, o conhecimento está distribuído na sociedade. Se ele está distribuído na sociedade, alguém pode vir com uma ideia melhor. A gente não pode estar com os olhos fechados para isso, uma ideia melhor do zero, né? Sim. Eu acho difícil que isso aconteça, mas... Também. Situações pontuais, como vem na Monero, uma privacidade maior para a transação em Lei 1, não que isso deva ir para o Bitcoin, não estou falando isso, mas se você tem uma ferramenta em que você usa isso, eu acho isso um ganho e não uma dispersão e não uma tentativa que vai diminuir a adoção do Bitcoin, eu acho que vai ter o seu espaço e é isso que é importante, né? Esse caminho descentralizado leva a isso. Ah, você não concordou, ah, não gosto disso, acho que o Bitcoin... Então, você usa o Bitcoin. Mas tem gente que acha isso importante, acha essa solução interessante e vai lá, testa essa solução, utiliza essa solução. Não é por aí? Ah, eu acho. é, você não pode, né, criar, deixar que tenha apenas um e, assim, eu sempre cito, né, o final do White Paper do Monero que também é uma fala de Hayek falando que é muito melhor que existam, no fim das contas, duas ou mais moedas circulantes, né, e ele, o Nicolas Van Zeyberhegen, né, quem escreveu o White Paper do Monero que é um pseudônimo igual o Satoshi, ele fala que é melhor que você tenha mais moedas do que uma apenas, porque o melhoramento em uma, ele vai ensejar o melhoramento na outra, que é igual concorrência de mercado, quem ganha com a concorrência é o cliente. Exato, cara. Nunca é a empresa. É isso que precisa pensar, dinheiro é mercadoria, é um produto que tem uma função, meio de troca, reserva de valor, qualquer outra, meio de troca, reserva de valor. Eu perdi também. Ah, cara, sempre... É história velho. É história velho. Não, você falou, história velho, medium of exchange e... Meio de troca. O que é isso? Meio de troca era isso, né? Meio de troca de valor, é. Então, você precisa ter essas características, e isso faz disso, uma mercadoria, e existem várias mercadorias que podem cumprir isso. Então, assim, precisa desapegar do fato, o Bitcoin é um dinheiro superior aos que tem disponível hoje no mercado, sem dúvida nenhuma. Isso faz dele um melhor dinheiro, no momento? Isso faz dele um melhor momento. Só que não podemos fechar o olho que possam existir outros dinheiros que sejam piores em certos pontos, mas que possam circular, possam ter uma aplicação específica, possam não fazer parte de uma unidade de conta. Pode ser tudo precificado em Bitcoin, unidade de conta também é característica do dinheiro. ele ser essa unidade de conta, o Bitcoin, mas certas transações serem feitas em Monero, porque é mais fácil por causa disso, ser feitas em, sei lá, o SDT, por umas situações X, Y, Z, ou ser feitas naquela Z, porque a taxa é menor. Então, você pode ter esse uso de mercadorias, que são dinheiro, de uma série de formas diferentes, sem que isso atrapalhe, sem que isso atrapalhe o Bitcoin como moeda principal, como sempre foi. O ouro era o principal, mas a prata transacionava, nem por isso o ouro perdia as suas características, perdia o seu valor ou a sua adoção. É, não, eu não comentei isso esses dias no Twitter, alguém falou que a altcoin, ela é ruim porque ela tira o dinheiro que era para estar no Bitcoin, e é para o Bitcoin crescer mais, uma coisa assim, sabe? E eu falei para o cara, eu falei, cara, se o Bitcoin é isso tudo que você está falando, pode vir a altcoin que vier, que ele vai ser soberano. Então, você não precisa se preocupar com isso. mas é o pessoal da igreja lá, então, assim, é difícil. São dinheiros concorrendo, e é isso que você tem que enxergar, e tudo bem ser assim. Cara, tipo assim, se você for olhar, e eu falo, eu bato no peito e falo, se você for olhar o caso do Moner, o Moner não é maior do Bitcoin, e sinceramente, porra, ninguém sabe, eu acho que não vai ser, cara. Também. E não está errado. Não. Ele cumpre uma função. Ele cumpre a função de transportar energia monetária no espaço de maneira mais privada do que qualquer outro. Ou do que o Bitcoin, por exemplo, a comparação com o Bitcoin. Ele faz isso. Ele não é uma melhor reserva de valor, ele não é um melhor meio de troca. Não é esse o propósito. Então, você tem que entender que esta mercadoria Monero faz isso com essa característica. Mas você usa se você quiser ou não. Se você acha que isso vai ser demandado e valorizado na sociedade, e que, consequentemente, o valor disso vai aumentar com o preço junto, e aí você quer aproveitar isso, escolha sua. mas não é não é uma não é uma competição do tipo assim só vai ter um no final. Quem falou isso para você mentiu, tá? É. Não é a lacração do não tem o segundo melhor. Não tem o segundo melhor para o cara que está alavancado até a cabeça, né? Até o pescoço em cima daquilo. É lógico que não tem o segundo melhor, porque é o que ele acredita. Mas que não tem um segundo melhor e isso não significa que não vai existir outros? Ah, não. Aí você está sendo ingênuo, né? É. Então, essa diferença de uma democracia, e aí entra num ponto do outro episódio nosso, da nação bitcoiner, que eu acho que não nunca vai existir uma nação bitcoiner, porque os interesses são muito diferentes. Você não tem uma hegemonia cultural de pessoas movidas pelo mais nobre. Você não é moralmente superior para usar o bitcoin, não, cara. Cara, essa é a realidade. Acorda para a vida. Sabe? É aquilo. Eu venho do fitness. Cara, eu já ajudei muita menina com cangirl, que faz esses serviços, assim, para receber em bitcoin. Sabe? E provavelmente ela já recebeu mais bitcoin do que você tem e fica aí cagando moral para os outros, entendeu? Sabe? Então, assim, não, não é. Você não é moralmente superior porque você faz uma coisa. Isso é coisa de religião. desce desse patamar, assim. Você pode ser moralmente superior porque você ajuda pessoas, porque você tem uma vida legal e tal, mas isso não significa que só porque você usa bitcoin você tem isso. Ou o bitcoin é capaz de atrair pessoas, assim, cara, puta papinho, cara. Um beijo. Viu? Você que nos ouve. É, um beijo para o Guilherme Bandeira se ele estiver ouvindo isso. É. Se você se sentiu afetado, é para você essa fala. Mas, assim, cara, eu acho esse discurso uma perda de tempo, especialmente se você está pensando que isso vai ser a sua moeda mundial. Falaram, então, pessoas que usam ouro são moralmente superiores. Sabe? Por isso que eu ando com cordãozão de ouro estilo bicheira. É. Então, assim, por favor, né, assim, eu fiz no Twitter ontem também, eu tenho uma publicação falando do negócio do hashrate do bitcoin. Porque o hashrate, esse cara não tem utilidade nenhuma, porque o cara mora na favela e está lá minerando bitcoin em condição espatalubre. Aí todo mundo veio, é, mas qual é o problema? É, mas não sei o quê, mas todo mundo sabe isso e não sei o quê e tal e tal. E eu deixei, né? Fui dando corda. Daqui a pouco eu virei e falei, então, mano, se vocês estão vindo aqui reclamar disso, vai lá reclamar com quem diz que o preço do bitcoin não importa. Porque a hora que o negócio cair, esse cara pula fora, porque não tem fidelidade que vocês têm. Então, assim... Bem colocado. Sabe, aí o cara fica assim, não, o preço do bitcoin não importa, compra em qualquer... Ah, lindo, parabéns. Ah, moralmente superior. Eu era um desses. Eu lembro, eu até te falei isso quando você comentou isso comigo a primeira vez, eu falava, não, o preço do bitcoin não importa, né? Aí você fez esse comentário comigo, né? Tipo assim, tá, mas para e pensa nessa, nessa, nessa situação. E eu falei, cara, faz sentido. Eu até respondi um outro cara também esses dias, né? Falando assim, ah, não, porque... Não, o preço do bitcoin não importa, porque é isso e aquilo. Assim, eu também acho, pô, o preço do bitcoin não importa. Mas, cara, se o bitcoin bater em mil reais, porra, vai muita gente fraquejar e vai vender. Tem muita gente que vai comprar também, né? Eu acho que eu compraria, mas, assim, é só pra... Não é só vender, mas, assim, esquece aquela... Ah, porque é dificílimo um ataque de 51%. Aí fica fácil. Porque todo mundo vai ter que parar de minerar, né? Então, é... É um pouco disso que as pessoas precisam entender o todo. Assim, um bitcoin é igual um bitcoin. Quando um bitcoin for unidade de conta, quando ele não for, esquece. Entendeu? Quando você estiver trocando ele por dinheiro fiat, quando você estiver falando, ah, ele está valendo tanto agora, então é melhor que ele está em promoção, não tem promoção de unidade de conta. Entendeu? É, não. Isso é verdade. A precificação do bitcoin em dólares, ela ainda é ruim, se você for olhar, né? Porque... Não é unidade de conta. É, porque você tira ele da condição de unidade de conta. Assim, quanto que custa o cafezinho? O cafezinho custa 5 mil satoshis, aí beleza. Agora, quanto que custa o cafezinho? Não, custa 10 reais convertido em bitcoin. Não, não, não. Aí não. É, então assim, não tem como ainda. Ele é isso, mas vocês estão olhando para frente. Olhando para o momento, sim, o preço importa. Sim, é o preço que garante o hash rate da rede. É ele que garante a segurança, sabe? Não é... Não é essa sua opinião religiosa que vai garantir essas coisas que são conectadas com uma coisa chamada realidade, que é a energia elétrica sendo paga em fiat por pessoas que estão investindo milhões de dólares ou não, ou pessoas que estão fazendo sacrifícios insalubres em lugares ruins para minerar em situações legalmente duvidosas, né? Então, tem isso, sabe, assim, se conecte com a realidade, entenda que o Bitcoin não vai ser moeda única no mundo e tudo bem ser assim, faz parte do processo, nunca foi assim na história da humanidade, não vai ser diferente com o Bitcoin, né? E você provavelmente não vai estar vivo para ver isso, mas... Igual ninguém que vai estar vivo para ver o Bitcoin deflacionário, tá? Só para constar. É, você também só tem esse ponto. Então, assim, essas questões que a gente, né, fechando para, né, o problema da democracia entra em que todos esses absurdos que eu comentei, na democracia, todos eles têm peso igual na decisão. Esse que é o problema, né? O fanatismo, o fanatista, o fanático religioso que blasfema esses absurdos chega ali na urna e tem o mesmo inscrição de voto de quem está pensando em conceitos avançados, em soluções de pagamento ou tem bilhões de dólares alavancados em operação de mineração. Essas duas pessoas têm o mesmo peso de decidir alguma coisa ou de eleger alguém que vai ter que representar essas duas pessoas. E por isso que a democracia se torna impossível nesse sentido, especialmente essa igualitária. é graças a isso que o Bitcoin é diferente, essa prova de trabalho, essa construção de uma comunidade forte e que, graças a Deus, nem eu, nem você e nem o fanático religioso tem peso nas tomadas de decisões do que vai acontecer com o Bitcoin. Né? É. Importante que seja assim. Vamos para a notícia? Cara, vamos. Deixa eu ler a notícia aqui que a gente passou do horário. Você falou de uma interessante que fala de, antes da gente começar, que você falou do são recorde de criptomoedas na Argentina, né? É, não. É isso mesmo que eu vou ler aqui. Nova política na Argentina pode incluir Bitcoin dólar na economia. Está falando dos dobramentos políticos na Argentina que a gente sabe que a Argentina não está bem, né? Como é bom ter um presidente, todo mundo sabe, mas mesmo assim não está funcionando. mas o que acontece? Não tem nada a ver com o Millet, tá? Tem a ver com a situação econômica do país no geral. O país, ele sim, ele está de fato mergulhado com inflação de, porra, acho que 10% a um mês ou uma coisa assim, sabe? É. É absurdo mesmo, é ruim, você não consegue fazer conta, você não tem porquê você guardar dinheiro na moeda do país. por isso que as pessoas lá começaram a usar outras moedas. Lá, se você for na Argentina, você vê estabelecimentos que aceitam, além do peso argentino, eles aceitam também dólares, o qual eles preferem. Dólar, euro, real. É, aceita real, aceita euro, aceita tudo. Então, assim, é, isso é claramente a depreciação da moeda, né? Aquela mercadoria que a gente falou, mercadoria, moeda, peso argentino, ela está desvalorizada e desvalorizando por conta de decisões econômicas que vieram de governos e governos e governos. Beleza. Em todos os casos, as pessoas estão começando a ver a saída disso em criptomoedas. Ai, mas Bitcoin não é criptomoeda. Desculpa, é sim, tá? Você pode achar que não é, mas é. E as pessoas estão, então, indo para Bitcoin e principalmente stablecoins, como o SDT. Ai, mas é Bitcoin e não sei o que. Tudo bem, eu entendo a sua igreja e a sua crença, mas as pessoas, o mercado, o livre mercado, está optando usar o SDT pelo fato de ser lastreado em dólar. Tem que aceitar, é a realidade. Eu também prefiro o Bitcoin do que o SDT, tá? Mas, enfim. As pessoas estão usando bastante. É uma coisa, assim, é uma preferência, mas você tem que entender que é uma pessoa que está saindo de uma altíssima preferência temporal, porque ela não pode confiar no dinheiro que ela tem em mãos e ela precisa ter um dinheiro do dia a dia mais confiável, que varie menos ao longo do tempo. A Argentina tem um longo histórico de dólar, né? Permite você ter conto em dólar, enfim. As pessoas sempre pouparam em dólar. Então, culturalmente, é muito mais fácil elas irem para uma versão digital do dólar que é o SDT. E dali é um ponto para o Bitcoin. Exato. Isso, eu ia falar, isso abre para ela uma série de coisas do tipo o universo cripto que pode levar elas para o Bitcoin. Então, assim, não é negativo que um país adote ou use mais, circule mais o SDT, sendo que as pessoas estão entendendo tecnologia, estão vendo Bitcoin, tem um presidente lá, candidato a presidente liderando, falando assim, Bitcoin eu vou colocar como moeda. Então, assim, eu sou contra, né? Eu sou contra qualquer imposição de governo, mas, enfim, as pessoas estão conhecendo, estão ouvindo isso na televisão, estão começando a se coçar. Então, por mais que o SDT circule mais no momento, é a adoção, é a mudança de tecnologia, é a mudança do dinheiro público, estatal, monopolista para o privado descentralizado, vai por partes, vai para o espectro, não precisa pensar em 800, né? 8,800, vai no meio termo, assim. É, é menor que nada, convenhamos. É, é 8,80, tá bom, o SDT é um bom 40, né? É, é. Você já está saindo de uma série de coisas, você já está transacionando em uma rede privada, você já está, você não depende mais de governo para fazer certas coisas, então, tá bom assim. Cara, é um grande passo de adoção. Para você converter alguém que está no SDT para o Bitcoin é muito mais fácil do que alguém que está no real, no peso argentino para o Bitcoin. Convenhamos. Seja, seja não só a questão logística, né, da tecnologia, até porque o Pix, essas coisas, vieram facilitando isso também no estatal, mas é a questão de entender o que é uma tecnologia blockchain, o que é uma coisa privada, o que é transacionar sem depender de governo, o que é você poder transacionar dinheiro 24 horas o tempo inteiro, a quantidade que você quiser, o que é uma carteira própria, o que é uma carteira dentro de corretora, tudo isso ensina. Então, pera lá, cara, não é inútil assim. Não, não, é bom, é válido. Vamos chegar no Bitcoin, vamos entender o Bitcoin, vamos, vai chegar, e vai chegar o momento que um Bitcoin é igual a um Bitcoin, é parte do processo, só que não dá para sair pulando agora, ah, um Bitcoin é igual a um Bitcoin, é grande coisa, eu preciso pagar 3 dólares aqui nesse café, e aí? É, não adianta. Você não responde, então você tem que responder as perguntas aos poucos, realmente. É, o cara, para mim, fechou. Beleza? Então, falamos aqui sobre democracia, mostramos como, graças a Deus, a democracia não é boa no Bitcoin e não será, até porque, se você não concorda nem um pouco e odeia a maneira com que eu falo, ainda bem que não é uma democracia, porque senão eu estaria votando para que isso fizesse parte do Bitcoin ou mantivesse como parte do Bitcoin e eu não estou. então, ficamos por aqui nesse episódio. Se você gostou, deixe cinco estrelas, ajuda bastante a gente na divulgação. Se gostou bastante, quiser deixar uns satuxinhos, envie para quinteiro arroba zebedi.gg ou se tiver no fundo aí o nosso aplicativo favorito, é só enviar diretamente parte dos satuxes que você ouviu, ganhou ouvindo esse episódio, diretamente para o bloco podcast que a gente agradece e fará bom uso guardando ele por muito tempo. Tá bom? Então, ficamos por aqui e tchau.